Não fala, agora tem que falar, eu sou curioso. Você examinou aquele traque no meio ali? Eu vi, eu vi, é aquilo que me levou de volta pro menu. Então, ó, o que que foi? Desgraça. Ah não, é que volta pro menu me confunde. Olha o mapa aí pra ver onde a gente tem que ir agora. Boa. Não, mas o jogo tá bom, pelo menos eu. Gente, na real, eu tô surpreendido positivamente pelo jogo. Bem trabalhado. Ó, aqui já foi verde, verde, verde. Aqui ainda não. Aqui, aqui, aqui. Tem três lugares. Agora eu consigo vir aqui, ó. Aqui tem o porão. Eu consigo abrir essa porta aqui, eu acho. É, ó. Aí eu volto pro porão. Mas no porão não tem nada, né? Então, eu acho que agora você deve ter que falar com seus amigos. Eu vou falar lá no rádio. Vamos falar com eles. Eu acho que os amigos são os universitários, né? A gente pede ajuda pra eles. Ai, quebrei, quebrei. Medkit. Não. Isso aqui não é medkit. Não, você... O quê? Tu não viu que tinha uma porta que... Que alguém pegou o Veríssimo? Sim. Ah, munição, ó. Sim. Então. É, foi onde mesmo isso? Foi lá, né? Naquela sala cheia de texto lá. É, naquela sala. Deixa eu ver. Por aqui. Realmente, teve uma porta. O Veríssimo matou o moleque aqui. Atrás desse treco aí? Ou mais pra baixo aqui? Eu jogo esse treco pra fora, senão o bicho pega... Ah, e a porta é aí! Isso! Ah, Dave! O quê? Como eu? Não! Eita! Esse sonzinho de passo. É loading. Tem batata frita no chão? Nossa Senhora. A galera não tá... Poupando, não. Uou! Esperava isso mesmo. Tem um... É, o símbolo do Fluminense. É isso mesmo. É o Tricolor. O Botafogo, campeão da Libertadores. Pois é, né? E o Corinthians na Libertadores. Agradeceu o Botafogo, quebrou a mão. O Fluminense garantiu o Corinthians. Garantiu. Ai. Eu devia ter usacutado, né? Burro. Calma aí. O Doguinho bate no cara, mano. Nossa. Headshot, né? Headshot. Family Finders. É esse doguinho, né? O Lupe. Ai, tem um bicho aqui. Que eu ouvi. Eu ouvi um... Aí, ó. Eles vão todos voltar. É tipo necrotério essa porra. Isso é gaveta de corpo. Ué, mas aí... Aí me explica. Hã? Por que que tem um necrotério embaixo na casa? É, então. Relaxa, o cara faz experiência com o corpo. Estranho isso aí, hein? Vamos ver o relatório do médico aqui, do perímetro. Veríssimo. Sintomas de estresse por sobrecarga de trabalho. Quem nunca, né? Veríssimo. Sofia Bessati. Náuseas e mal estar repetidos. Consulta já marcada. Que bom. O Doutor Dedada, galera aí, tá dando consulta. É, é isso aí. Caliço Protocol. Recomenda-se diminuição do consumo excessivo de café. É, ele falou que faz mal mesmo. Aí, o Castelo Espiral... Castelo Espiral? Jorge Likes. Deixa o like aí, galera. Em adaptação a prótose e reação positiva após o acidente. Diogo Likes. Deixa o like aí. Processo gradativo de debilitação física. Acompanhamento necessário. Restante da equipe, percepção distortiva de tempo. Mesmo sintoma do Jorge e o Diego. Diogo. Caverna Cristais. É, é uma galera aqui que não tá bem, né? Cemitério das Melodias. Não tem nada aqui. Tem outra página? Usa aí. Não. Não. Só pra confirmar. Beleza. A galera não tá bem, não. A galera tá passando mal aí. Essa porta aqui. Calma aí. É... E o mapa? Não, não tem aqui, né? Não tem... Ah, tem sim. Tem um... 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 Ah, é? Faz sentido. Mapa mental. Aula do desassombrado. Opa! Temos uma senha aqui. Luz negra. Luz negra? Luz negra? É. Na senha? Sim. Ah, é. Realmente. Poderia, né? Aparecer aqui. Os dedos, né? Mas não. Os dedinhos. Mas seria muito fácil, né? O que foi, José? Cara, eu lembro que a gente viu uma sequência de número. Lembra? Ah, é? É. Eu lembro que a gente... Ah, e arrumou o subsolo. Eu lembro que tinha uma sequência de número lá, só não lembro o que que era agora. Nossa, que mapa grande. Calisto, Leticia, Jorge Diego, diretor, Alan e Osvaldo. Tem um Alan. Uma zoca? From Brazil. É, vamos investigar tudo aí. Será que é? Depois a gente vê esse negócio do código. Next stage. Brasil. Ó. Instalação dos painéis. Aí, ó. Segundo recomendação do senhor Veríssimo. Fizemos aí a instalação de trancas. No subsolo. Cara, agente de Elite recebeu... E apareceu a descritual não sei o que ali embaixo, ó. Desce. Vai ver lá no quarto dele que tem o código de sair. Portlash. É. Não vai ser possível alterar o código depois. Calma, ó. Cada agente de Elite recebe pessoalmente a instrução de como criar e usar a sua senha. Então, manteram esses... É isso, é isso. A gente vai no quarto dos caras e vão achar essa senha. Tem um rádio aqui. Agatha. Posso falar com a galera. Tamo sim, Mia. Manda o papo. Deu merda aí na mansão? Deu muita. Na verdade, eu cheguei num lugar aqui... Eu acho que é um tipo de base subterrânea da... Ela tá ligada ao porão. Tem bastante equipamento antigo aqui. Inclusive uma estação que eu tô usando pra falar com... Aí, Agatha. Tá parecendo um bom lugar pra gente ficar, hein? Pode ser. Assim que você parar de ficar mexendo nesse computador e me ajudar a descer as coisas da van, a gente vai pra lá. E ela... Tô só fazendo meu trabalho, ô doida. Ô doida. Enquanto isso, eu vou continuar investigando o perímetro e depois eu volto pro subsolo pra... Beleza. Então eles vão vir pra cá e a gente fala com eles. Olha, aniversário. Olha aí, ó. Do Dragon Ball, Dave. É, pegou o Dragon Ball atrás. É. Esse é o Calisto? É o aniversário dele, será? 03, né? O dia do GTA. Ah, fala dele aí, ó. Ó o 03, cara. Tá confirmado, hein? Tá confirmado. O Enigma. O lodo. O motor. Os cristais. A marca. Deus do medo. Os Pilares. O outro final. Beleza. O Enigma do Medo. Aí, ó. Veríssimo. Diretor e líder da... Na Ordo. Ordo Relalistas. Análise de relatórios. Tem um negócio aqui, ó. Ele vai retornar. Ele vai retornar, credo. O Veríssimo? Não tem nada. Aí. O que que é? A função dele? Gerencialmente de equipe. Supervisão. Tá bom. Beleza. Ahn... Ala do Desassombrado é aqui que a gente tem que entrar. Não tem nada. Vão ver, Mota. Ah, ó. Essas caixas aí dá pra quebrar. Dá? Dá. Ó. 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 Munição. Achei que ia vir um medkit. Ó. Tem um negócio aqui na cama do doido. É um doidinho que ficou aqui, né? É o Veríssimo? É, o Veríssimo, o... Calixto e a Sofia. É. É isso. Abandonar e esquecer o Veríssimo. Vacilo, hein? Pô, verreita do Veríssimo. Não é, né? O cara mó fodão. Eu queria ser amigo dele. Tem outra coisa pra investigar do outro lado. Aí, é verdade. Para Calixto. Vamos ver. Beleza. Você sabe alguma coisa? Com relação a sua irmã? O Veríssimo pediu pra que ela... Eu cancelasse a consulta que eu tinha com ela essa semana. Mas ainda estou preocupado. É... Quase ninguém consegue mais... Ter contato com eles... Desde que criaram a ala isolada do... Das... Desassombrado. Ó, estão falando com a sua família, ô Fênix. É todo mundo ruivo. Ah, mas... Infelizmente não é, né? Porque a minha família é loiro. É. Pode ser a família do Ed Sheeran. I'm a lover to face for you. Ahn... Opa! PC. PC eu sei mexer, hein? Aí, ó. Tem que ser... Tem que ter Doom, Half-Life. Não tem... Mas não tem nada? É, tá desligado, parece, né? Ah, aí é memes. Não dá, é... Não tem energia, parece. Ô, abriu a porta. Calma aí. Antes... Vamos ver se tem alguma coisa... Aqui. Negativo. Ó, ali, ó. Não? Não. Negativo. Vamos lá. Mais bala. Não, não é mala. Que isso, gente? Que que é isso? O negócio bugado. Ah... É a cabeça de um... Um galo? Parece... Aqueles negócios... Na ponta da bengala. Isso, parece mesmo. Na ponta da minha bengala? É a ponta da minha bengala. É a ponta da minha bengala. Aparece a ponta da minha bengala. Cara, usa... Usa a luz negra nesse símbolo aí. É, eu pensei que tinha coisa no meio e não tem. No Botafogo? Que Botafogo? Ele falou que é o Botafogo esse símbolo aqui, ó. Ah, verdade. Ai, ai. Quanta mesa aqui, cara. Tchau, tchau.